Olá pessoal, é com muita satisfação que apresento vocês o meu trabalho com o estêncil em placas acrílicas com os negativos. Nós lançamos as borboletas, que graças a Deus está sendo um sucesso, onde eu tenho um vídeo demonstrando passo a passo. Também lançamos o passarinho com flor, onde nós também temos o vídeo passo a passo. E agora eu venho mostrar para vocês mais um que eu elaborei, dos náuticos, para a gente estar apintando nossos jogos de banho, bebês e também pela tendência. As mamães estão pedindo muito náutico no momento. Aí eu resolvi transformar em placas também. E para a gente distribuir na pintura, eu vou demonstrar para vocês como eu fiz essa fraldinha. Então, para a gente estar fazendo essa fraldinha, eu utilizei uma placa de listra. A placa, ela é do tamanho do barrado de fralda. Tá? Aí eu utilizei uma placa de farol. Para fazer esse farol, ele tem três passos. Aí a gente faz assim, olha, no farol, por exemplo. Eu vou pegar a minha que eu já utilizei aqui. Eu comecei pelo meio, tá? Vocês vão tirar mais ou menos três dedos aqui, ou quatro, da ponta. Vai colocar, sendo que essa terceira parte dele esteja certinho aqui até na parte da pintura, tá? E aí vocês batem com branco e cinza lunar, que são as cores que a gente vai utilizar também da Acrilex. O branco e cinza lunar, o azul caribe para a faixa, azul marinho, vermelho, tomate e vinho. São as cores que a gente vai utilizar para esse trabalho. Aí a gente vem aqui colocando o branco com cinza lunar, tá? Na onde está pedindo essa parte do meio. E na placa a gente tem o furinho. Um furinho. Então nesse furinho a gente põe uma fita crepe aqui de baixo para não marcar o tecido. Porque a gente faz uma marcação com lápis. Aí a gente pinta com branco e cinza lunar. Aí a gente vem para essa outra primeira parte, encaixa. O furinho vai no pontinho. Aí a gente vem com vermelho e depois um pouquinho de vinho. Certo? Aí a gente vai para a última parte para fazer o azul marinho. Encaixando o furinho no pontinho. Lembrando que quando for fazer a primeira parte do farol, não esqueçam que essa daqui tem que estar em cima do barrado para pintar, tá bom? Então assim que eu fiz o farol. Só que eu não posso vir agora com a boia, com a âncora, porque senão não vai ficar bem distribuído. Então eu vou na outra ponta com o meu barquinho. A minha placa do barco, eu já tenho o barco e a âncora. A mesma coisa. Se na outra parte eu tirei quatro dedos, aqui eu também tiro quatro dedos. Aí eu venho com a plaquinha minha do barco. Inicio pelo casco. A mesma coisa. Essa placa também tem o furinho, tá? Onde vocês vão marcar o pontinho. Aí eu pinto de vermelho. Tomate com vinho. Venho para o segundo passo. No furinho, nos pontinhos, passo o azul marinho. E no terceiro passo, eu faço o branco. E assim funcionam as minhas placas. Para a gente poder estar fazendo os trabalhos. A âncora vai estar também nessa do barquinho. A âncora é simplesinha. É só colocar aqui. É uma coisa só. A gente pinta de azul marinho. Dá uma luzinha de branco. E a boia também, olha. A plaquinha da boia. Ela tem três lances. Essa não tem furinho porque ela encaixa automaticamente. Então, aqui nós temos a primeira parte, né? Que vem com o branco e o cinza lunar. Automaticamente, você não vai precisar do furinho. Porque vai encaixar certinho do lado da branca. E as cordinhas, a gente faz vermelho, tomate com vinho. E as cordinhas, vocês veem aonde vocês querem estar colocando. São três cordinhas que eu faço com azul marinho. Lembrando que a distribuição é de quatro em quatro dedos. Fazendo com que fica tudo bem certinho. Aí, depois que a gente preencheu tudo com as cores, as placas. Eu venho com a placa de listra. Certo? Apoio no trabalho. Olha, ela dá certinha no barrado de fralda. Certinha. Eu fiz especialmente pra gente fazer fralda. Tá? Aí, a gente faz com azul caribe. Né? Eu trabalho com o pituá número oito ou número seis. Depende do tamanho. E assim, um pituá pra cada cor, tá? Tá, gente? Então, eu utilizo um pituá pro branco, um pro vermelho, um pro azul marinho e um pro caribe. Pra não manchar o trabalho. Aí, até a gente bater as listras, o trabalho deu uma secada. Quem quiser passar o secador também, tá? Pra agilizar a secagem. Pra gente dar essa luz intensa. Tá vendo? Essa luz de branco. Uma luz intensa. Então, aí a gente... Só depois de bem seco, eu não venho com o branco direto. Eu venho... No caso do vermelho, eu coloco um pouquinho de rosa bebê. No caso do azul, eu ponho um pouco de azul caribe. Tá? O branco normal, o branco mesmo. E faço um presponto aqui na vela. E aí, a gente tá com o trabalho finalizado. Dos náuticos. Que é a tendência no momento. Espero que vocês gostem. E que aproveitem bastante. Vamos pintar? Tchau. Tchau. Tchau.